Oxalá, meu pai, Oxalá, nesse dia Uma canção que eu gravei, que também vai começar a tocar De Vinícius de Moraes, em Tokio Meu pai, Oxalá, é o rei, vem me valer Tu velho, ômulu, atotobaluáê Tu velho, ômulu, atotobaluáê Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Vem das águas de Oxalá Essa mágoa que me dá Ela parecia um dia Um novo pé da escuridão Linda no seu manto, todo branco Em meio à prostituição Fazendo um xangô no balão feio, cheio de paz Meu pai, Oxalá, é o rei, vem me valer Meu pai, Oxalá, é o rei, vem me valer Tu velho, ômulu, atotobaluáê Tu velho, ômulu, atotobaluáê Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Que vontade de chorar no terreiro Oxalá, Oxalá, quando eu dei com a minha ingrata Aquela filhazinha, com a sua espada Com a sua espada, com a sua espada Meu pai, Oxalá, é o rei, vem me valer Meu pai, Oxalá, é o rei, vem me valer Tu velho, ômulu, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Atotobaluáê, atotobabá Sai do chão, Pá! Atotobabá E atopadumá E atopadumá E atopadumá Ei, é batolá Pois será?